Esse ano, o 19 de abril, ganha um significado muito maior. São séculos e séculos de resistência dos povos indígenas, de muita mobilização, de muita luta para sair da invisibilidade. Temos indígenas em todo o Brasil e a sociedade brasileira precisa conhecer essa realidade, esse modo de vida e o indígena hoje, o indígena presente. Nós temos uma frase que delimita muito a luta dos povos indígenas do nosso país, que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. E quando os povos indígenas vêm e falam que é importante demarcar e proteger as terras indígenas, não é só para nós, indígenas, é para toda a população brasileira e para todo o planeta. Essa participação indígena pela primeira vez no poder executivo. É histórico, é de extrema importância e é reconhecer a nossa capacidade administrativa, capacidade de diálogo com os povos indígenas, capacidade de mostrar que nós podemos sim assumir instâncias, instâncias de tomada de decisão. E aqui a gente fortalece essas culturas indígenas no Brasil, valorizando esses modos de vida. Cada povo tem seus rituais de passagem, o seu jeito de comer, o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar. E essas culturas precisam ser conhecidas para serem valorizadas. A presença do Estado brasileiro no território Yanomami, ela é importante para a gente cessar um projeto de genocídio que estava em curso. Estaremos ao lado do presidente Lula, retomando essa política de regularização dos territórios e repactuando, reposicionando a política higienista brasileira no local que ela deve estar, na prioridade do centro do governo, do centro do poder. Uma luta que assegurará o futuro das próximas gerações, o futuro do nosso planeta.